Olha, a Câmara de Curitiba caça em primeiro turno o mandato do vereador Renato Freitas do PT que invadiu uma igreja em uma manifestação na tarde desta quarta, haverá um segundo turno e a repórter Beatriz Frenner nos informa. Beatriz, bem-vinda, qual a expectativa por aí? Oi, Tiago, obrigada. Bom dia pra você, pra Adriana e pra todos. A expectativa é de que se repita a votação, já que teve até uma ampla folga em relação ao voto mínimo necessário pra essa cassação. Pra gente relembrar, a sessão de ontem, então, teve 25 votos favoráveis pra cassação de Renato Freitas, foram 7 votos contrários e 2 abstenções. O quórum mínimo, né, pra essa votação, pra avançar com a cassação, era de 20 votos. Então, foram atingidos 25, a expectativa é de que hoje isso se repita e após isso a Câmara de Vereadores de Curitiba deve fazer a publicação, oficializar essa definição de perda de mandato do vereador petista e aí quem assume é a suplente que deve ser convocada pra Casa de Leis aqui da capital do Paraná. Agora, essa sessão, ela durou em torno, essa primeira de ontem, em torno de 3 horas e meia, mais ou menos. Foram ali feitas todos aqueles ritos. No primeiro momento, a leitura do processo, que levou em torno de 45 minutos. Na sequência, os vereadores inscritos tiveram em torno de 30 minutos, cada um, pra fazer o uso da palavra. Teve troca de farpas ali entre alguns vereadores, principalmente essa discussão entre esquerda e direita. PT, oposição e situação fizeram ali alguns posicionamentos pra tentar defender e também pra fazer críticas em relação à postura do vereador. Pra relembrar o caso, isso tudo aconteceu em fevereiro desse ano. Aqui no Centro Histórico de Curitiba, o vereador Renato Freitas participava de uma manifestação contra o racismo e esse ato, ele terminou com a invasão da igreja. A igreja do Rosário, que fica ali no Largo da Ordem em Curitiba, inclusive no momento em que uma missa era celebrada, os manifestantes se aproximaram da igreja e essa missa precisou ser abreviada por conta do barulho e do tumulto do lado de fora. E assim que foi encerrada, esses manifestantes, inclusive o vereador do PT, entraram na igreja. Ele fez até um discurso, ocupou ali o altar desse local religioso pra discursar pra aqueles manifestantes que estavam naquele ponto. Tudo foi flagrado, inclusive, por câmeras de segurança e isso foi considerado quebra de decoro parlamentar. A partir daí, denúncias, representações foram levadas até a Câmara de Curitiba, se instaurou um processo ético-disciplinar, o Conselho de Ética votou pela cassação e o que a gente tá vendo agora é essa movimentação pelo plenário. São necessárias duas votações, dois turnos, o primeiro aconteceu ontem, favorável à cassação e hoje às 13h30 da tarde deve vir essa determinação, como eu já adiantei, uma expectativa de que essa votação se repita de forma favorável para a perda de mandato do vereador do PT. É importante ressaltar que nem o vereador e nem o advogado de defesa dele participaram dessa sessão. Os dois alegam que não foram notificados em tempo hábil e que por isso a votação deve ser considerada ilegal. O presidente da Câmara de Curitiba diz que obedeceu todos os processos e períodos ali necessários, foi levado em consideração o regulamento interno da Câmara de Curitiba, por isso a sessão ela é legalizada, mas o que a gente vê também é que isso pode se encaminhar para uma discussão jurídica entre a defesa, que é claro, tem o direito de recorrer, vai fazer isso alegando que não foi notificada a tempo, que seriam necessárias 24 horas para que eles pudessem comparecer a essa sessão e a presidência da Câmara dizendo que tudo ocorreu da forma legal. Então, hoje às 3h30, mais uma votação. Tiago, Adriana.